Na oração é quando o filho aflita, quer que o universo pare e que Deus escute O seu clamor, na oração o coração dispara e os olhos um vulcão em lágrimas a cair É tão bom sentir sua mão sobre mim, é tão bom sentir a paz que a oração nos traz Obrigado Senhor pela água, pelo pão Obrigado por amigos que lutam ao meu lado em oração Obrigado Senhor pela luz, pelo amor Obrigado por ouvir a oração de um pecador Na oração é quando o Senhor Quando o filho aflito quer que o universo pare e que Deus escute o seu clamor Na oração o coração dispara e os olhos um vulcão em lágrimas a cair É tão bom sentir tua mão sobre mim, é tão bom sentir a paz que a oração nos traz Obrigado Senhor pela água, pelo pão Obrigado por amigos que lutam ao meu lado em oração Obrigado Senhor pela luz, pelo amor Obrigado Senhor pela luz, pelo amor Obrigado por ouvir a oração de um pecador Ó, ficou bonito hein? E aí, gostou do vídeo? Dá um like! Que tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal Amém 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 Amém